T. Big Bang Theory recebeu críticas mistas de fãs e críticos ao longo de sua exibição, com alguns elogiando o humor inteligente e o elenco talentoso, enquanto outros criticaram uso frequente de estereótipos e piadas repetitivas os atores principais, incluindo Joni Galecki, Jim Parsons e Kalei Koko, se tornaram extremamente populares e bem-sucedidos como resultado da série. Ganhando salários impressionantes por episódio nas últimas temporadas a série abordou questões importantes, como a representação feminina na ciência e a inclusão de personagens LGBTQ+, com a revelação da homossexualidade de um dos personagens principais, Howard Wallow.